Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Cheguei aqui na loja Avanti São Bernardo e achei faqueiro Tramonchina de 24 peças que era R$ 59,99 por R$ 39,99 e vim correndo mostrar pra vocês. Tem fritadeira airfryer de 12 litros com painel digital, porta removível, cesto removível que facilita na limpeza por R$ 599,90. Tá, vou fazer o tour pela loja toda, tem panelas, tem mais elétrons, utilidades domésticas, tudo pra você e seu lar. E se gosta de ver vídeos assim e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar, ative o sininho pra que sempre que eu colocar um vídeo, apresentar aí na sua página. Agradeço também pelo like que ajuda bastante, assim o YouTube envia esse vídeo pra mais pessoas. Gente, essa fritadeira, além de ter porta removível, painel digital, tem o visor com luz interna também. Jovem de assadeiras com duas peças Marinex de R$ 59,99 por R$ 29,99. Olha só, pessoal! E a Já também é o mesmo preço, gente! Tem vários fornos elétricos por aqui da Fischer, que é uma sugestão de uma seguidora. Esse é 44 litros de bancada. É o Gourmet Grill, dele tem outras cores. Olha, pessoal! De R$ 999,90 por R$ 799,90, gente! Tem assim nessa cor também. Sega a gente no nosso Instagram, que é o arroba rutinha de tudo um pouco. Cafeteira de R$ 699,00 por R$ 499,90. Tem cápsula também com desconto. Cozador de ovos, de legumes, R$ 79,99. Olha, meus amores, que bacana! Máquina de fazer waffle, R$ 199,90. Diga pra mim nos comentários se vocês conhecem a loja Havan, se tem na sua cidade. Batedeira a partir de R$ 179,90. Mini processador a partir de R$ 149,90. Gente, potes herméticos com vedação de borracha a partir de R$ 19,99. Aí tem vários tamanhos, olha. Tem de R$ 24,99, R$ 34,99 e assim vai. Também a sugestão de nossas seguidoras, que nos acompanham aqui no YouTube e no Instagram. Lá eu posto meu dia a dia, torno braz e muito mais. E tudo sobre o canal Rutinha de Tudo um Pouco. Tem muitas utilidades domésticas por aqui, pessoal. Olha que bacana! Tem esse pote que trava mais. Olha, meus amores. Tem vedação de borracha. Vem com esse escorredor, olha. Você coloca as frutas, legumes. E é bacana. Ajuda a conservar mais. Quero agradecer a todos os inscritos. A você que vem, que deixa a curtida. Lembrando que eu não ganho de loja, mas só de ganhar o joinha de vocês. Aquele comentário falando que ajudou, me incentiva a gravar mais. Jogo de potes, R$ 34,99. Tem quadradinhos, redondos. Tem uma variedade aqui. E tem a válvula de respiro, pessoal. Esquenta, congela e guarda. Olha só. Esse é o lema. Tem mais jogo de potes de R$ 9,99 da Plasvale. E a R$ 117,99 emético. Diga pra mim nos comentários o que você está pesquisando. Se achou. Qual é a sua sugestão para o próximo. Ela é sempre bem-vinda. Tem taças a partir de R$ 4,99. Açucareiro, R$ 14,99. Tem manteagueira de R$ 14,99. Olha, gente. Cestinha, R$ 6,99. Tem várias cestinhas organizadoras. Aqui em São Paulo, gente, tem várias Havan. Eu sempre vou aqui na de São Bernardo. Na de Itacoaquecetuba. Tem na Praia Grande. É em Osasco também. Qual dessas vocês conhecem? Na sua cidade tem? Porque eu posso compartilhar também a Havan online pra vocês. Olha, tem cestinha com tampa de R$ 12,99. Escorredor, R$ 99,99. Lembrando que eu compartilho também de outras lojas. Tem dia que está mais barato aqui na Havan. Fique ligadinho, gente. Se conhece alguém que vai casar, que está pesquisando preços, já envie esse vídeo pra essa pessoa. Pra que ela conheça aqui a rutinha, que o canal venha a crescer. E a pessoa tem que economizar com as pesquisas. Tigelinhas, ramequins, a partir de R$ 9,99. Aí tem outros de R$ 14,99. Tem uma variedade aqui, gente. Olha, pra mesa posta. Tem várias travessas que vai ao forno. Tem bolsa, ladeiras. Aqui é a forma antiaderente, R$ 29,99. Tem as redondas também da Tramontina, por R$ 29,99. Pra torta e bolo. É só R$ 39,99. Temos vídeos curtos também na Guia Shorts. Pra você que está na corrida do dia a dia, não perder as dicas de preços. Jogo de panelas Tramontina, R$ 299,99. Tem de várias cores. É o Califórnia. E esse R$ 199,99, pessoal. Tem esse da Tramontina Mônaco, R$ 799,99. Cinco peças. E o panelão, gente, R$ 99,99, caçarola de alumínio. Panelas cavas, a partir de R$ 79,99. Aí tem outras de R$ 99,99. R$ 179,99. Depende do tamanho. Conjunto pra cozimento a vapor, R$ 129,99. Tem cuscuzeiro também, por aqui. Canecão, R$ 99,99 de revestimento cerâmico. Aí tem uma variedade de cores. Tem os mais baratinhos, de R$ 29,99. Tem vários fervedor. Cuscuzeiro, R$ 79,99. Panela de pressão com visor, de 6 litros, a partir de R$ 179,99. Quero compartilhar enxoval pra vocês hoje. Achei capa de sofá. A partir de R$ 129,99, 2 e 3 lugares. Tem outras aqui também, de R$ 179,99. Com elástico. Tem esses modelos. Tem mais capa de sofá, de R$ 179,99, assim. Diga pra mim o que vocês mais gostam de ver aqui na loja Havan. Assim eu trago no próximo. Manta decorativa R$ 59,99. Aí tem várias. Aqui na Havan, além de panelas elétricas, tem enxoval. Cortina R$ 39,99 de renda pra cozinha. Tem outras aqui, ó. R$ 59,99. 2 por 1,20. Aí tem vários tamanhos. 2 por 1,50. R$ 79,99. Gente, sofá. Se você tá pesquisando alguma coisa pra mesa posta, aqui também tem bastante coisa linda. É R$ 19,99. Aí tem kit de guardanapo R$ 59,99. R$ 39,99. Tem as argolas de R$ 39,99. Lugar americano a partir de R$ 14,99. Toalha, gente. A de rosto é R$ 12,99. Banho R$ 24,99. Piso R$ 19,99. Tem mais vídeo aqui com enxoval. Dê uma olhadinha no canal. Jogo de cama em malha R$ 49,99. Almofadas com estampa pra páscoa R$ 29,99. Tem outras cores. Tem jogo de cama também. Tudo pra decoração aí da sua páscoa. Aí você pode usar no dia a dia também. R$ 179,99. Olha quantas estampas, gente. Tem mais jogo de cama por aqui. King R$ 149,99. E de coxa R$ 149,99. Edredom R$ 89,99. Cobertor R$ 129,99, pessoal. Outono chegando e tem dia que faz frio. Assim espero que aqui em São Paulo dá um calor. Aparelho de jantar e chá R$ 399,90. Tem porcelana. Olha que bacana nessa estampa. Que super tendência aí. Tá usando bastante. E as taças. Achei por R$ 19,99 aí. Pra combinar na sua mesa posta. É bico de abacaxi. Tem outras cores também. Tem essa de R$ 399,90. Ele tem detalhe em poá. E taças. Olha, em volta, bem duradinha. R$ 19,99, gente. Olha que lindo que fica na mesa. Já tem até lugar americano pra combinar, que é R$ 14,99. E se tá gostando desse vídeo, envia pra uma amiga. Envia pra alguém da sua família. Talvez você pode ajudar ele também a economizar. Achar o que você tava pesquisando. E ajudar a Rutinha. Obrigado, gente. Lavadora de roupas a partir de R$ 1.799. É isso mesmo, gente. Essa é colso. E ela é de 12 quilos. Agradeço a você que vem, que comenta. Eu amo responder o comentário de vocês. Diga pra mim aqui o que você mais gostou nesse vídeo. Deixe a sua sugestão que com o maior carinho eu compartilho no próximo. Agradeço pelo joinha. Aqui é a lavadora Miller. R$ 799,90 de 20 quilos. Ela é diferente. É tão difícil achar dela aqui em São Paulo, gente. E na sua cidade, você acha? Tem várias centrífugas. Tem de R$ 699,90. Da Miller. E tem de R$ 599,90. E é isso, pessoal. Que pude mostrar aqui nesse tour. Espero que tenham gostado. Mas tem ar-condicionado também. Que é uma sugestão de várias seguidoras. Aqui em São Paulo tá tão quente, gente. Sei que tem bastante gente procurando aí ar-condicionado e ventilador. E olha aí como está aí nessa cidade. Obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Agradeço a vocês que nos acompanham aí na rede social. Basta você digitar arroba o Routinho de Tudo um Pouco. YouTube, Instagram e muito mais. Obrigado mesmo pela curtida. Daqui a pouquinho vai ter mais um vídeo. Também posto pra vocês móveis, eletros, cama, mesa e banho. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau. Obrigado.